Tá piscando, tá gravando, bora, bora Tamo aqui agora com o microfonezinho instalado Acho que o som vai sair melhor Tamo indo ali no central dos Correios Na companhia do meu brother Frederico Com sua Harley Iron 883 Você sabe qual é o endereço lá, o endereço Deixa eu pôr o endereço aqui É em master, não é? Deixa eu pôr o endereço aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, finalzinho de tarde em Nova York. Estamos aqui justamente no Queens, um dos distritos da cidade, bairro de Astoria. Temperatura agradável, quase 30 graus. Vamos lá. 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 Vamos lá para a direita, virar a direita e virar a esquerda. Acompanhe o GPS. Podemos subir ali também e cair na Norton Boulevard. Vamos subir a próxima, ali a esquerda. Vamos lá. 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 Não tem nada de ver, rapa! Vamos lá. Virar direita no post. 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 Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Voltamos daqui a pouco.